Ah, os gatos. Amante de um bom cochilo, não é mesmo? E qual lugar melhor para tirar aquela soneca esperta do que a cama do seu dono? É quentinha, macia e, vamos combinar, cheirosa. Imagina só. Depois de um dia puxado, você se joga naquele edredom fofinho, igualzinho ao seu gato, faz na sua cama. É puro deleite. O calorzinho do seu corpo, então, é irresistível para eles. É como voltar a ser um filhotinho dengoso, alinhado com a mamãe gata. E não podemos esquecer da maciez. Lençóis e cobertores são muito mais convidativos do que o chão frio, né? Se o seu gatinho escolheu a sua cama como o lugar preferido para dormir, pode ter certeza. É um baita voto de confiança. Significa que ele se sente seguro, amado e pertinho de você. É pura demonstração de amor felino. A noite, meus amigos, pode ser um pouco assustadora para os bichanos. Os sons ficam mais altos, as sombras mais misteriosas. É a hora que a imaginação felina vai longe. Mas e na sua cama? Ah, na sua cama ele se sente protegido. Você vira um super-herói, um escudo contra o mundo lá fora. É como se a sua cama se transformasse numa fortaleza. Na natureza, os gatos selvagens buscam tocas e lugares altos para se protegerem. A sua cama, então, vira seu refúgio perfeito. Um oásis de paz para relaxar e dormir sem preocupações. O seu cheirinho, a sua respiração, os seus batimentos cardíacos… Tudo isso acalma o seu gatinho e o faz se sentir seguro e amado. É ou não é de derreter o coração de qualquer gateiro? Se você quer saber se o seu gato te ama de verdade, preste atenção. Dormir juntinho é uma das maiores demonstrações de afeto que eles podem te dar. É um momento único de intimidade, onde ele se conecta com você de um jeito especial. É como se estivessem compartilhando segredos mesmo que ele esteja ali ronronando sem parar. Na natureza, os gatos que vivem em grupo dormem juntinhos para fortalecer os laços. Com você não é diferente. É uma troca de carinho, de calor e, vamos ser sinceros, de muito pelo na roupa. Mas no fundo, a gente adora, né? Essa demonstração de afeto é a prova de que seu gato te considera parte da família. É um amor simples, puro e cheio de ronronares. Seção 4. Um gato, uma cama, uma escolha. Mas calma lá, nem todo gato é fã de dormir na cama do dono. Alguns são mais na deles, preferem um cantinho só para chamar de seu. caminho. Pode ser uma caminha estilosa, uma caixa aconchegante ou até mesmo o alto da geladeira para os mais aventureiros. Cada gato tem sua personalidade, né? Uns são mais independentes, outros mais carentes, que nem a gente. A idade, a raça e até as experiências de vida influenciam na escolha do lugarzinho preferido para dormir. O importante é a gente respeitar o espaço e a individualidade do nosso bichano. Ofereça opções confortáveis e deixe que ele escolha onde quer dormir. Se ele te escolheu, parabéns! Você é o escolhido! Seção 5. Dormindo juntos, mas com cuidado. Dormir com o seu gato é tudo de bom, mas é preciso ter alguns cuidados para garantir a saúde e o bem-estar de vocês dois. Higiene em primeiro lugar, meus queridos. Cama limpinha e livre de pelos é essencial, viu? Isso evita alergias e problemas respiratórios, principalmente para quem tem o nariz mais sensível. Vacinação em dia, vermífugo e aquela atenção especial contra pulgas e carrapatos também são indispensáveis. Ah, e importante lembrar, cama é lugar de dormir, não de brincar. Nada de virar um parque de diversões, hein? Dormir juntinho é uma experiência única e fortalece os laços entre você e seu amigo felino. Com amor, cuidado e um pouco de atenção à higiene, essa será uma lembrança que vocês guardarão para sempre. E aí